Senta, 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 senta Maria, vai Começa com essas palhaçadas, eu vou ligar pro Mike, vai ficar todo mundo preso que tá aqui Para, para, para Galera, é melhor a gente ir embora logo, se o Mike chegar e ver essa palhaçada que tá acontecendo aqui Que o Taken Mish não tá aqui, que o Draken não tá aqui Eu não sei nem porque o Draken tá aqui Se ninguém falou pra mim É verdade É que ele tava com frio Vamos embora, vamos embora Vamos, 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 vamos Se o Mike vier aqui, ia dar uma bela de uma briga, né Eu ia bater nele, eu ia Você ia bater em quem, o peito de pombo? Eu ia, eu tô treinando, ó Treinando pra quê? Franguinho, ia nada, ia nada Eu tô treinando, eu sou forte, ó Vem, quero ver, quero bater só com ele Você é mais forte que eu Você é mais forte que eu Não Olha esse músculo aí, isso aí é muque Isso aí é duratestona veia Tá enjeitando É, hormônio de cavalo É tão bom ver um ar fresco Os matos Ó os matos Tão bom Tão bom Ai Obrigado, senhor Obrigado, senhor Por mais um dia de vida Ah Ó Luva de pedreiro Uiis Obrigado, senhor Uiis Luva de pedreiro Luva de pedreiro Obrigado, senhor Eu saí dessa vida Agora eu sou livre Eu sou livre, senhor É simples, é simples Você é livre pra quê, moleque? Ah, não, sai Sai Eu sou livre agora Eu tava preso Eu não consegui te... Pegar essa, porra Que isso, cara? Não, não, aqui, aqui, ó Não, tem que ser bem assim, ó Bem assim, ó Nossa Aí pegou Aí pegou Vou embora pro Mike Mike Aliança Chuambas Vai atrás do Draken de uma vez por todos Do Draken? Do Draken? É o Draken, ó É o Draken, ó É o draken, ó É o remédio 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 Ele tá Então vamos lá, galera É uma vez por todas Aliança Chuambas A mão Ai, Chuambas Ai, Chuambas 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 Ai, Chuambas Ai, Chuambas Ai, Chuambas O sexo visual Meta-sexto